Igreja Nossa Senhora do Pompeia, uma das mais belas aqui de São Paulo. O octágono. O piso todo da igreja forma a estrela de Davi, e octágonos e sextávanos também maravilhosos, belíssimo, belíssimo. E lá dentro nós temos também, lá Ilô, o piso, xadrez do templo. E hoje é dia de batizado. Dama da Ordem vai ser batizada hoje aqui. Vamos que vamos. Barufatá Adonai. Uma belíssima igreja aqui em São Paulo, no Pompeia. E padroeiro da nossa Ordem, São João Batista. É aqui que eu vou destacar? E é que você pode se afogar mesmo. Sobrinho. Vicentinho, Escudeirinho, Dama Mariles, Dama Patrícia, São João Batista. E a Pia Batismal. O octagonal. É uma satisfação da minha da Ordem aqui, Amariles. Vamos partizá-la hoje. São Sebastião, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio. Padroeiros da Cavalaria Cristã. Muito bom. Muito bom. Nossa Senhora, São Jorge e São José, também padroeiros da Cavalaria. Santa Terezinha. Grande teóloga da igreja, doutora da igreja e também padroeira dos templários. Para doações, ajude a igreja. Cruz da Ordem. Gostou? Se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe. Ode de Cristo no Brasil.